Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Aline Menezes. E eu sou a professora Cássia Leite. Atuamos juntas na educação de jovens e adultos. E hoje estamos aqui porque temos uma novidade para vocês. Conta para a gente, Cássia! Isso mesmo! A partir de hoje nós temos um novo programa. Conheceremos vários espaços de nossa cidade, conversaremos com muitas pessoas e teremos excelentes oportunidades de aprendizagens. É isso mesmo! O programa Um Rio de Possibilidades está no ar! Uau, Aline! Um Rio de Possibilidades? Por onde a gente vai começar? Então, o nosso primeiro espaço tem relação com o convite que você me fez no final da semana passada. Você lembra que na semana passada você me convidou para ir à praia? Lembro sim! Mas o que isso tem a ver com o nosso programa? Então, o que você acha de verificarmos a previsão do tempo para escolhermos o melhor dia para o nosso passeio? Você não entendeu muito bem, né, Cássia? Vamos fazer o seguinte? Vem comigo que você vai entender. Ah, aí sim! Então vamos logo que eu estou muito curiosa para saber qual vai ser o nosso primeiro espaço. Vamos lá! Calma, calma, Cássia! Peraí, volta aqui! Volta aqui? Porque o pessoal de casa também vai com a gente! Ah, aí sim! Vamos lá! O Centro de Operações Rio, Cór, foi inaugurado em dezembro de 2010. O prédio funciona como centro de integração das operações urbanas no município. Cerca de 30 órgãos estão integrados no edifício para monitorar a operação da cidade e minimizar seus impactos na rotina do cidadão, ou durante a realização de grandes eventos. Durante 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, o Cór busca antecipar soluções, alertando os setores responsáveis sobre os riscos e as medidas urgentes que devem ser tomadas em casos de emergências, como chuvas fortes, deslizamentos e acidentes de trânsito. Mais de 500 profissionais se revezam em diferentes turnos neste monitoramento da cidade. O Cór usa alta tecnologia para o gerenciamento das informações fornecidas pelas agências integradas e por diversos tipos de sensores estrategicamente posicionados. Cerca de mil câmeras da Prefeitura são monitoradas pela equipe do Cór que também tem acesso a outras 700 gerenciadas por concessionárias de serviços públicos e pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. Todas as câmeras e informações de sensores e softwares podem ser visualizadas de forma integrada em um telão de 65 metros quadrados na sala de controle do Cór. Em situações de crise, o centro operacional conta ainda com sistema de videoconferência que permite comunicação em tempo real com a residência oficial do prefeito e a sede da Defesa Civil Municipal. Uau, Aline! Então aqui no Cór funcionam mais de 30 órgãos municipais e eles têm cerca de mil câmeras de monitoramento. E não é só isso, Cássia. São 80 monitores e cerca de 500 operadores que se revezam nos diferentes turnos para acompanhar o funcionamento da cidade. É tecnologia de ponta e um serviço de excelência. Além disso, o Cór também colabora no dia a dia da cidade quando acontece alguma emergência, por exemplo. E também contribui na organização dos grandes eventos da cidade. Ah, inclusive, daqui também que sai o monitoramento das condições do tempo. Além disso, o Cór também gerencia os problemas com deslizamentos. Ah, daqui também sai, disparam as sirenes nas encostas que também tem perigo de deslizamentos. Assim, as pessoas sabem que devem se abrigar em pontos de apoio e fugirem das áreas de risco. Bem, falando aí em previsão do tempo, Mostra pra gente aquela informação, Cássia. Hum, vem comigo. As imagens do radar meteorológico da Prefeitura do Rio de Janeiro são um importante instrumento para a detecção de chuvas e tempestades. Localizado no Sumaré, ele envia imagens atualizadas a cada dois minutos, permitindo observar a localização, o deslocamento e a intensidade da precipitação. A refletividade captada pelo radar, conforme a legenda, indica a quantidade de gotas de chuva na atmosfera, possuindo assim relação com a precipitação. Quanto maior o valor em decibéis de Z, maior a intensidade da chuva, como mostra a tabela abaixo. O Cor utiliza as redes sociais para enviar mensagens para as pessoas. Assim, nós podemos saber qual é a melhor via para pegar e chegar mais cedo no trabalho. Podemos também saber sobre a previsão do tempo, como evitar acidentes e, claro, planejar aquela viagem. Agradecemos a sua companhia no programa Um Rio de Possibilidades. Aguardamos vocês no próximo programa. Até lá! Tchau, tchau!